Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no... Diário da Carol! E hoje eu estou aqui para um vídeo muito esperado por minha mãe. Por quê, mãe? Vamos fazer o quê? Vamos encher o meu frigobar de guloseimas! Uh! Gente, nós vamos lá no mercado, vamos comprar várias besteirinhas para colocar no frigobar da minha mãe. Pra quem não tá entendendo nada, gente, minha mãe ganhou de Natal o frigobar. Sim, gente, eu dei um frigobar pra minha mãe, ela adorou. Eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês a reação dela, enfim. Mas hoje nós vamos encher o frigobar, vamos colocar várias besteirinhas para minha mãe. E vamos transformar aquele frigobar, né, mãe? Sim, lembrando que a Carol não sai mais do meu quarto, gente. Por que será? É que agora tem TV, condicionado, tem gulosei, mas... Você tá de olho no meu frigobar, né? Não tinha TV, não tinha TV. Ah, sim, verdade, gente, que a gente trocou a TV daqui e colocou a daqui lá no meu quarto. Isso aí. Mas eu acho que você tá mais interessada nas guloseimas do meu frigobar. Não, 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 tô nada, tô nada. Então hoje você vai pagar a conta do meu Carol. Bom, vamos ver, gente, vamos lá. É justo. Vamos lá, gente. Mas antes não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação. Vamos lá. Preparada? Preparadíssimo! Já chegamos aqui no mercado, minha mãe pegou o carrinho. Você tá preparada, mãe? Preparadíssimo, eu vou encher o carrinho. Olha, filho, e essa semana eu falei que eu ia entrar na dieta, gente, que pecado. Ah, só você não ir pro meu quarto. Eu agradeço, né? E outra coisa. Você não vai falar na dieta também, não é? Eu vou entrar, mas acontece que essas coisas não são pra comer de uma vez. Isso é verdade. É verdade, gente. É só pra ficar lá. É pra quando der vontade. Bom, então vamos lá. Carol, você tá preparada porque você vai pagar, né? Eu não trouxe meu cartão, não, esqueci. Ah, não, Carolina. Eu esqueci o meu cartão. Gente, a Carolina tá muito malandra agora. Depois eu te passo o piso. Vai passar mesmo. Estamos no corredor de bebidas. Eu adoro. Cadê, mãe? Gatorade, meu pai não gosta? Gosto. Pode pegar dois só. Pã? Putz. Eu tô derrubando tudo, gente. Eu vou levar um desse e... Fizemos um vermelho. Tá. Um desse. Pô, eu queria Red Bull. Não tem. Não, mãe. Tudo que é seu é meu. Não, pode parar no cu. Ai, se... Mate. Gente, às vezes eu adoro muito um suquinho. Uma coisa assim, levinha. Eu sei que esse aqui não é muito saudável. Ah, não é isso? Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, peraí. É um suco de limão, gente. Olha, mãe. É bonitinho. Leva. Vamos lá, eu vou levar. Você gosta disso aqui? Gosta. Suco de limão deu vale. Ah, então tá bom. Vamos levar esse. Nossa, quanta coisa. Eu acho que não vai caber. Não vai caber. Seu frigorba é pequeno. Tu nem pegou mate. Não pegou nada, né? Mate é pra lá. Lá. Ó, gente. Eu adoro o refrigerante dessa marca, gente. Só que não tem. Só tem tônica. O refrigerante dessa marca é tudo. Tem muita coisa aqui. Bom, minha mãe vai pegar mate. Gente, água de coco. Eu até tenho lá, mas acabou. Que? Água de coco? Eu botei duas lá. Eu botei duro, foi. Eu nem tomo água. Ai. Eu nem tomo água de coco, mãe. Mãe, o mate. Onde você tá indo? É ali. Aqui. Ai, gente. Que bonzinho. Gente, eu amo mate. Mate eu vou levar muito. E aí, esse tio não vai levar, não. Por quê? Porque você vai ser que gosta desse tio. Ai, não, mãe. Leva esse tio pra mim. Caraca. Carol, não vai caber esse frigorba na geladeira. Vem cá. Outra coisa que a gente tem que levar. Mãe, água, né? Garrafa de água. Eu quebrei minha unha hoje. Água é muito importante. Bom, gente, vamos andar por aí e ver. Acho que de bebida tá bom, né, mãe? Não leva refrigerante. Bebida tá ok. Tá. Falando em refrigerante, eu nem comprei pra vocês, gente. Eu parei de tomar refrigerante. Tem uns dois meses que eu não bebo refrigerante. Gente, precisamos de um coletinho. Minha mãe, ignorou eu aqui falando que eu não bebo mais refrigerante. Parabéns, filha. Não tá bebendo mais refrigerante, mas ainda continua no açúcar, tá? Isso aí é outro caso. Acho que eu vou levar assim. Ai, leva. Você gostou, né? Pra gente comer assim? Ah, eu gosto. Vou levar esse. Vamos levar um assim também? Esse. Ai, chique, né? Ai, finalmente, meu... Gente, só vai ter besteira nesse frigobar. Mas é, né, gente? Não, eu gosto desses dois que é de fruta. O azedinho, não. Eu não gosto muito de sorvete de chocolate, não. Ó, aqui tem iogurtes. Você vai pegar iogurte? Iogurte, sim. Gente, a minha mãe tá louca. Eu tô com muito medo. Ai, iogurte. Pera aí. Que roupinha agora. Gente, ela não tá se aguentando. Ela quer levar tudo agora. Eu que lute. Olha. Mãe, você tem que levar o que você gosta. Pera aí, eu tô procurando. Eu gosto de blitz. Não tem mais blitz, né? O que é blitz? Ai, era um iogurte que tinha antigamente. Não tem mais. Agora é só da Nestlé. Gente, os antigos vão saber. Desconheça que... Ai, eu gosto disso, ó. Desse electric tree. Ah, não. Comprei isso aí. Você parou de domar, Carolina. Tô um tempo falando as ladeiras. Não vou nem levar. Mentira. Foi sim. Gente, cadê? O que eu gosto? Gente, ela vai procurar aí. E eu mostro pra vocês. Achou, gente. É o que, mãe? Ela gosta de morango. Mostra aqui. Nossa, mostrou. Blitz. Deixa eu mostrar, gente. Minha mãe não tá mostrando aqui, não. Gente. Da Noni de morango. Editor, se você achar uma foto do Danone antigo, aquele blitz... Acho que nem o editor sabe o que é blitz. Ele sabe sim. Eu não sei, gente. A mãe quer levar quatro. Mas eu cinco. Ah, deixa eu cinco. Mas, meu Deus, quanta bebida. Só tem bebida. Não sei o que foi, gobar. Não, calma aí. Eu vou botar... Podinho. Podinho, com certeza. Não, mas esse tem muito aqui. Mas vocês tomam. Eu não tomo, não. Toma sim, Carolina. Eu vou levar uma caixa. Meu Deus, mãe. Mas tem muito. Mãe de azuis. Meu Deus, tá lindo. É uma lixeira. Olha isso. Não, gente. E agora? Ah, eu vou pegar a minha. Gente. Meu Deus, mãe. Só pronta, cara. Carolina, tem que pegar. Vou avisar o moço lá pra ele pegar. Não estamos aqui nem um minuto e a minha mãe já encheu de bebida. Sabe o que eu gosto também? Que eu vou na Maria. Nossa, adoro. Esse daqui, ó. Palco de baunilha. Deixa eu ver. Qual é esse que eu gosto? Eu gosto de um que é do pinguim. Do pinguim. Ah, do pinguim. Então leva do pinguim pra você, porque eu não vou te dar a minha Ana Maria. Ah, não. Eu tô de dieta. Aqui, ó. Pinguim pra você. Quer? Não. Não vai comer a minha Ana Maria. Gente, se ela comer a minha Ana Maria, eu vou mostrar pra vocês lá nos estes. Ai, ai. Gente, não tem nada a ver com comida de frigobar, mas eu peguei a escova de dente que eu tô precisando. Meu Deus. Vem comprando a escova de dente, gente. Ai, gente, é porque escova de dente eu gosto de usar novinha. Ai. Eu não gosto. Corredor maravilhoso. Corredor de chocolate. A criança, a criança. Até escorrega. Você nem gosta de roupa. Quero provar. Mãe, você não... Gente, ela não gosta e tá botando no cabelo. Mãe, se é pra você levar o que você realmente gosta e que você vai comer. Mas eu quero provar essa daqui. Não. Eu quero provar. Ela não gosta... Mãe, é frigobar. Você não coloca biscoito no frigobar, não. Adoro baconzitos pra comer vendo um firminho. Ai, deixa eu ver o que mais. Ai, pipoca. Adoro essa pipoca, Carol. Ai, essa pipoca eu gosto. Eu vou levar duas, já que você gosta. Como que eu vou ficar sem, sou eu. Deixa eu ver. Hum, chocolate. Gente, não é pra comer tudo de uma vez. É pra ficar lá. É pra ser, entendeu, Carol? É pra ser. Mas você tá exagerando. Não tô exagerando. Dois desses. Kit e cat. Gente, eu amo isso aqui, ó. Toma. 4 Kit e Cat. Não, prefiro esse aqui. Jesus. 4... Gente, é Kinder... Ai, leva. Minha barra de chocolate favorita. Gente, o frigobar é meu ou é seu? Nosso. Próximo vídeo, Carolina vai comprar um frigobar pra ela. Qual a coisa? Não, o cartão nem cabe. Pois é, né? Que pena. Que pena. Gente, eu não preciso comprar. Sabe o quê? Café. Cadê? Essa aqui, o nosso. Três corações. Mãe, olha, tem chá de hibisco. Minha mãe, eu queria comprar um de chá. Eu quero esse. Chocolate. Chocolateado. Ó, cappuccino. Gosto muito. Café com leite, adoro. Não tem de chá? Só de chá de hibisco. Ah, mas chá de hibisco, velho. E o que é de o quê, Carol? Expresso. É um café com intensidade de 8. Não, não. Eu queria um chá. Às vezes dá vontade de tomar só um chazinho. Um chazinho? Você nem gosta de chá? Mas eu acho que você dá vontade, gente. Então você compra o chá e faz a água quente lá da cafeteira. Sai água quente? Deve sair. Eu vou levar um chazinho desse aqui, ó. De camomila? Eu tenho tanto chá lá em casa. Só um preço que tá na validade. Leva um chá de hortelã? Basta. Eu nem curso muito chá, mas eu quero começar. Mãe, esse é biscoito. É maravilhoso, né? Eu vou contar pra vocês. Uma vez a Balduco mandou pra gente. Ai, meu Deus. De brinde. Eu já contei isso, né? A Balduco mandou de brinde pra gente, mas mandou duas caixinhas dessas, né? Sim. Duas embalagenzinhas dessas. Eu falei, meu Deus, como tá? De muito pão duro. Mandaram duas. Falei, gente, não creio. Só que aí... Virei cliente, porque olha, é uma delícia. A gente ficou apaixonada desse biscoito. E tipo assim, todas as minhas amigas gostam também. Juro. Dá bom de cada. O amargo é o que gosta. Meu Deus, gente. Olha isso. Tanto de besteira que tem isso aqui. Garra de chocolate da grande. Vou levar. Meu Deus, gente. Minha mãe parece criança. Vai levar tudo. Caral, vou levar uma coisa pro seu pai. Não comprei nada pra ele. Verdade. O que você vai levar pra ele? Vou levar pra ele clube social, que ele adora. Nossa. Vou levar uma coisa pro seu pai. Clube social. Ele gosta, gente. Eu tenho culpa que ele gosta. Olha, eu sou assim. Eu não gosto de ficar organizando carrinho, não. Eu já organizo meu armário. Eu já organizo minha sacola. Seu armário tá uma bagunça. De compra? De compra, não. Ah, então. De compra que eu tô falando. Ah, tá. Então eu não organizo carrinho, não. Eu tô saindo mano mesmo. Gente, comenta aqui embaixo se vocês também são assim. Quando vocês vão fazer compra, vocês vão jogando. A mãe de vocês joga. Organiza. Eu jogo. Gente, não dá com a minha mãe. Ela quer levar tudo. Eu que devia tá montando esse seu frigobar. Oi? Juro. Achei que seria eu comprando pro seu frigobar. Não, não é você comprando. Claro que não. E esse aqui? Não, esse aqui, ó. Fui lá na casa da Manu. Na verdade, do Daniel, né? Daniel. Rodou do Daniel. Ele tava comendo. Aí eu dei umas brisqueiras. Falei, então, então. Daniel ofereceu por educação. A minha mãe comeu o biscoito inteiro do garoto. Nossa, gente. Se a pessoa oferece, é pra pessoa aceitar. Eu não ofereço nada por educação. É, você não oferece, né? Não. Se eu oferecer, é pra aceitar. Mas se eu não oferecer, não é pra aceitar. Entendeu? É isso. Tô zoando, gente. Pessoa de signo de couro, né? Ai, ai. Olha, tem muita coisa. Mãe, pão de mel. Olha, gente. Tem pão de mel. Pão de chocolate e pão de mel natural. Vocês gostam de pão de mel? É, é assim, ó. É muito bom. Pão de mel, você não gosta, não? Não. Eu adorava pão de mel. Sim. Não. Então. Gente, sabe o que eu tô com vontade de comer? Que eu não comi, que eu amo direito? Rabanada, porque eu não fiz. Eu comi duas rabanadas que eu mais falei. Não, não vai ter rabanada aqui, né? Eu vou lá pra esse tempão. De rabanada eu vou comprar. Ai. Eu gosto de rabanada, não. Vai comprar amendoim. Meu pai pediu pra comprar queijo e presunto. Ah, meu Deus do céu. Não, gente. Vamos lá, vendo o que que vamos comprar. Mãe, vê quanto você tá valendo. Nossa. Cinco milhões. Isso. Ai, caralho. Dez reais. Cinco milhões. A minha mãe perdeu totalmente o foco e comprou um monte de coisa que não tem nada a ver com frigobar. Coisa de banheiro, queijo e presunto, um chantilly. Pra botar no café. Ah, é que ela tem o cantinho do café dela. Ela tem. Tá bom, mãe. O que que falta? Nada, eu só vou pegar uma carne pra botar no feijão. Uma carne pra botar no feijão? Compra de frigobar. Nós já estamos aqui no caixa, gente. Muita coisa. Tô ajudando a minha mãe, colocando na esteira, enquanto ela vai embalando. Meu Deus, gente. Acho muita coisa. Compras feitas e ó... Meu Jesus, mãe. Quanto? 612 reais. Tá me devendo, Carolina. Pode passar o meu pico. Tô te devendo coisa nenhuma. Eu, hein. É pro seu frigobar, não o meu. Mas se você queira passar. Não, gente. Mas olha só. Não comprei isso tudo pra frigobar, não. Tem coisa de compra aqui também. Tem coisa de compra aqui também, gente. A gente comprou papo, pão, queijo. Coisa pra banheiro. É, mãe. Tá bom. Macarrão. Enfim. Tá bom. Depois a gente passa o pix de metade. Te dou 300. É. Compras feitas, mas ainda não acabou, não, gente. Porque ainda tem toda a organização no frigobar, né? Sim. A gente tem que higienizar tudo, que é o mais chato de tudo. Ai, sim, gente. Gente, eu ainda lavo tudo. Não dá pra lavar com água e sabão. A gente passa álcool. Mas a maioria das coisas a gente lava com água e sabão mesmo. É verdade. Minha mãe saca tudo na pia e lava tudo. Já estamos em casa. Tudo devidamente higienizado. Minha mãe já lavou tudo. Já passamos álcool em tudo. E já trouxemos aqui pra cima para montar o frigobar. Você vai arrumar pra mim, então? Vou, mãe. Primeiro, a gente vai tirar as coisas que tem aqui, né? Ó, Gatorade, eu falei pra vocês que meu pai gosta. Olha, gente, essa língua de gato aqui é muito boa. Zero açúcar. Nossa, eu não tomo nenhuma ainda. Não é sua, tá? Hã? Essa língua de gato não é sua? A água é só a que a gente não trouxe. Ah, por quê? É, depois tem que passar. O que é isso? É água. Ah, é. Então tá, temos aqui iogurte, bombom e água de coco. Ai, meu Deus. Pô, a gente não trouxe um refrigerante. Não, ainda bem, né? Também. Então vamos lá. Eu vou pegar as garrafinhas e vou colocar aqui, ó. Será que vai fechar? Mas aqui vai. Mas não vai dar pra botar ali, então. Gente, eu não sei organizar. Calma aí. Deixa eu pegar todas as bebidas. Primeiramente, peguei aqui todas as bebidas. Eu vou colocar aqui, ó, os iogurtes. Pô, achei quatro iogurtes, não tá bom, não? Tá bom. E água de coco aqui também? Não, não vai fechar. Tem que ser aqui. Tô mexendo nessa garrafa daqui, ó. Isso aqui é água, eu vou botar na cafeteira. Vou colocar água de coco. A água de coco dava por aqui, ó. Será que não? Ai, gente, isso aqui é difícil organizar frigobar. Bom, gente, eu vou organizar aqui as bebidas e eu já volto mostrando pra vocês. Porque, ó, é complicado. Já coloquei aqui algumas bebidas, gente. E estou organizando os chocolates. Eu amo chocolate gelado, gente. Já coloquei aqui a gaveta de chocolate, gente. E vou colocar aqui. E agora vou abrir os picolés. Eu quero saber como que eles são. Ai, como assim? Deixa eu botar aqui. Ai. Super organizada, hein, mãe? Maneiro. E esses aqui são normais. Tá durinho ainda? Sim. Mas organiza isso aí, né? Pô, mãe Manu, ela vai estar assistindo esse vídeo. Ela vai saber onde estão nossos palés. Ah, não, Carolina. A gente precisa bloquear a Manu. Como que bloqueia, Manu? Meu Deus. Manu vai saber que vai ficar pegando de papelé. Botei que vou colocar uma maçaneta de chá, de senha na minha porta. Tadinha, gente. Ela pode. O frigobar já está todo organizado. Mas eu só vou mostrar depois de organizar isso aqui, ó, gente. Que é a cesta dos biscoitos. Eu, por mim, colocava os biscoitos na geladeira. Mas a minha mãe tá falando que não gosta de biscoito gelado. Gente, vocês gostam de biscoito gelado? Com a medo aqui embaixo. Porque eu nunca vi isso, biscoito gelado. Hum, acho que essa cesta tá pequena, hein? Pipoca gelada, biscoito gelado. A cesta deve ficar pequena. Não, ainda falta isso aqui. É melhor a gente descer, porque você ir lá pro armário, então. Aqui. Pronto, gente, deu. Pô, mas não tá bonito, né? Não tá bonito. Não vou deixar isso no meu quarto, não, Carolina. É, gente, essas coisas de biscoito vão acabar já lá pra baixo. Mas! Mas vamos para o foco. Que é o nosso frigobar. Ainda bem que eu aprendi a falar frigobar, né? Imagina, senão eu estaria ferrada nesse vídeo. Sim, porque eu não sabia quando você era pequena, né? Na verdade, há anos atrás eu não sabia falar frigobar. Às vezes eu ainda me enrolo. Mas, enfim. Agora que eu aprendi, vamos para o tour do frigobar. Tá, tá. Toda boba, toda boba. Toda boba. Frigobar é meu, nem é dela. Gente, isso gosta de ficar no meu quarto. Um, dois, três e... Tcharam! Tcharam! Acabou na frente. Tcharam! Tcharam! Uh! Uau! Agora sim, quase quebrou a porta do meu frigobar. Então vamos lá. Aqui nós temos iogurtes. Aham. Capos. Sim. Supos. ICT mate. Porque eu botei esses ICT especialmente para mim. É, eu sim. Água de coco, chantilly. Chantilly para o nosso café que está ali em cima. Nossa, um pote de biscoito vazio já. Precisamos comprar mais. Aqui nós temos a gaveta de besteiras. Chocolate. Só chocolate. Aqui temos mais chocolate. Só que esses chocolates aqui são zero açúcar. Hum. Tem todinho, Gatorade e suco de limão. Aqui provavelmente a gente vai tirar algum Gatorade e vai colocar água. Só que as águas a gente ainda não lavou, então tá lá embaixo. Enfim, aqui no freezer. Temos... Picolé! Gente, é tão pequenininho. Olha, gente. Que lindo. Lindo, né? Sim. Aqui temos uma bolsa de gelo, né, gente? É sempre bom ter em casa. E uma forma de gelo sem gelo, porque é a nossa cara, né, Carol? Gente, uma forma de gelo aqui em casa nunca tem de gelo. Eu não entendo. Enfim, mãe, gostou do seu frigobar? Amei, Carol. Muito obrigada. Arrasou. Bom, galera, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o stream da notificação. Tchau! Tchau! Gente, olha quem já tá querendo atacar o meu frigobar. E aí, mãe? Eu vou finir ou limão? Eu tô curiosa pra ver de fim. Deixa eu abrir de fim. Nossa, parece aquele... Deixa eu provar. Tubes? É ruim? Ah, não. É azedo. Ah, não gosto. Mas é bom. Me dá! Me dá! Ai, o dentro é docinho. A parte de dentro. Very good.